Olá pessoal, eu sou o professor Caetano Batista Neto e eu vim aqui para dar um recado rápido. Neste sábado, dia 21, das 8 horas da manhã às 12 horas, portanto 4 horas de curso, estarei ministrando na DOCE, em Guarulhos, o curso Como Interpretar o Hemograma. Sugiro que você já se inscreva porque as vagas são limitadas, pois nós estamos respeitando toda essa história de isolamento do Covid, para não encher muito a sala de aulas com muita gente, então a gente tem as vagas bem limitadas. E o curso vai ser em dois momentos. No primeiro momento, eu vou passar toda a teoria necessária para que você saiba interpretar o hemograma. E no segundo momento, que eu chamo de parte prática, nós vamos pegar casos clínicos, com exame complementar hemograma, distribuir para o pessoal e a gente vai discutir esses casos. Para ver se vocês entenderam como interpretar o hemograma e se sobrou alguma dúvida. Tudo bem? Então, lembre-se, já compartilhe esse vídeo, divulgue para quem você acha que possa ter interesse, para qualquer profissional da área da saúde, inclusive os estudantes. Pode ser estudante ou profissional de odontologia, de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, e assim vai para qualquer área da saúde. Porque o hemograma é um exame muito solicitado hoje e dá para perceber algumas doenças através desse exame. Tá certo? Inclusive, dá até para avaliar o estado de saúde geral de um paciente através desse exame complementar. Então, vai ser nesse sábado, dia 21, das 8 às 12 horas da manhã. Ok? E já entre em contato com a DOCE para garantir a sua vaga. Estarei esperando vocês lá. Muito obrigado. E compartilhe esse vídeo. Um abraço.